De um motorista com apenas 3 rodas em uma rodovia, a um motorista que bloqueia sua Ferrari em uma viela estreita, veja 10 coisas bizarras capturadas pela câmera na estrada. É bem conhecido que as perseguições de carros são comuns nos Estados Unidos, tanto que a polícia americana desenvolveu uma série de técnicas muitas vezes perigosas, e para lidar com este fenômeno, as autoridades encontraram uma nova maneira que é tão surpreendente quanto eficaz, é a Grapper Police Bumper, e podemos dizer que é uma manobra do bate-móvel. O motivo? Bom, este engenhoso sistema permite que uma das rodas traseiras do carro em fuga seja mantida no lugar com uma rede muito forte, um pouco como o laço de um cowboy. Graças a isso, essas perseguições de alta velocidade nas estradas terminam mais rapidamente, e sobretudo, sem causar um acidente, como podemos ver nesta sequência de vídeo. No entanto, o carro da polícia deve ser capaz de se aproximar o suficiente do carro do fugitivo para usar sua ferramenta. Isso não é tão simples quanto parece. Na autoestrada Inca, em Mallorca, localizada nas Ilhas Baleares, Espanha, motoristas testemunharam uma cena que se parece algo como no filme Velozes e Furiosas. No dia 9 de agosto de 2021, um homem estava dirigindo seu Citroën como se nada tivesse acontecido, apesar de provavelmente ter tido um acidente. O mais estranho é que ele não estava lá. O veículo estava, de fato, sem a roda dianteira. E você não está sonhando. O motorista estava dirigindo sobre o pneu que, portanto, estava arranhando a estrada. E ainda por cima, o homem dirigia seu veículo de três rodas em alta velocidade, colocando outros motoristas em grande perigo. Infelizmente para ele, as filmagens foram imortalizadas por outro motorista, provavelmente chocado pela cena surreal. Desde então, o vídeo se tornou viral nas mídias sociais, deixando muitos internautas chocados, para dizer o mínimo. Afinal de contas, não é todo dia que se vê uma pessoa dirigindo um veículo em alta velocidade com uma roda desaparecida. É por isso que a polícia espanhola decidiu abrir uma investigação para tentar rastrear este motorista inconsciente. Uma vez encontrado, ele não se aventurará a cometer tal crime. Nem sempre é fácil encontrar uma vaga de estacionamento. Estacionar, às vezes, é um pesadelo. A prova está nesta incrível sequência de vídeos que se espalhou pela internet em apenas algumas horas. De fato, podemos ver o motorista de um Mercedes 380 SL conversível tentando estacionar em frente a uma Ferrari 458 Speciale. Mas ele falhou completamente sua manobra. Se inverteu antes de subir no capô do carro de luxo, que por sinal, está avaliado entre 300 a 400 mil euros. No final, foi toda a asa traseira direita que veio parar para descansar na Ferrari. Na época, o motorista, no entanto, tentou tirar seu Mercedes do capô do carro italiano. Mas seus esforços, aparentemente, não foram suficientes para reparar seu erro. O que, sem dúvida, lhe custará caro. Dezenas de transeuntes, surpreendidos pelo acidente, rapidamente se apressaram em imortalizar o local. Quanto ao dono da Ferrari, ele chegou. No entanto, demorou um pouco para ele perceber que o Mercedes estava estacionado em seu capô. E nós entendemos. Quando a ficha caiu, ele chamou o motorista dizendo Sério? Essa é a coisa mais estúpida que eu já vi. Espero que o motorista da Ferrari tenha um bom seguro. O Lamborghini Aventador não é um carro como qualquer outro. Este carro, que pode atingir 100 quilômetros em 2,8 segundos e 200 em 9 segundos, é uma verdadeira joia. Mas Daria Radianova, famosa no Instagram russo, com quase 600 mil seguidores, não está satisfeita em ter apenas um carro superpotente. Ela decidiu, em 2019, cobrir sua Lamborghini com 2 milhões de cristais Swarovski. No entanto, para transformar seu carro em uma joia, ela recorreu aos serviços de uma empresa especializada, que passou 700 horas de trabalho para colar todos esses cristais. No entanto, o resultado é bem chamativo. Mesmo que tenha exigido muito dinheiro, sabendo que o preço de um único painel de vidro pode valer centenas de euros. A desvantagem? O carro pode ser frágil, pois em caso de colisão, centenas de cristais podem cair. Mas isso não importa para ela, que sem dúvida está orgulhosa de possuir o primeiro carro do mundo coberto por 2 milhões de cristais. Ela não hesita em mostrar em suas redes sociais seu carro brilhando, o que é o suficiente para chamar bastante atenção na rede social. Especialmente porque ela não fez sua primeira tentativa, já que tem outros carros igualmente brilhantes. Anteriormente, sua Lamborghini Huracan é composta por nada menos que 1,3 milhões de cristais, e seu Mercedes-Benz CLS tem quase um milhão. Isso deve permitir que ela seja notada onde quer que ela esteja. O inventor britânico Colin Furze não é um inventor comum. Ele criou inúmeras engenhocas, cada uma tão incrível quanto a outra. Mas sua criação mais bem-sucedida é um carro de banheira quente com churrasqueira integrada. De fato, este homem teve a estranha ideia de transformar seu BMW E30 cabriolete em um spa. Para isso, ele fez algumas modificações na estrutura do carro, para aquecer a água e criar bolhas sem danificar o motor. E funcionou! O homem pôde até mesmo demonstrar isso em um vídeo postado em seu canal no YouTube em 2017. Como você pode ver, este incrível inventor encheu sua cabine com água antes de simplesmente iniciar seu veículo para dirigir através de uma bela paisagem enquanto desfrutava de um belo banho quente. Sem esquecer, é claro, o banho de espuma. Mas isso não é tudo. Ele pensou em instalar uma churrasqueira a gás no porta-malas do seu carro e satisfazer seus desejos. E para se misturar com a paisagem, este youtuber com 11 milhões de inscritos teve a ideia de cobrir seu corpo com grama sintética. Uma invenção única. No entanto, não sabemos se isso é aprovado na estrada. Aqui temos agora uma sequência de vídeo que vai surpreender mais de um. E você não está errado. Na verdade, podemos ver um carro que se parece com algo direto de um filme de terror. Com um crânio imponente no capô e nos braços esqueléticos, este carro é indegavelmente fora do comum. Tanto mais que se trata de um muscle car, um veículo com um motor bastante potente. Foi necessário apenas isso para causar uma grande reação na internet. Visto quase 30 mil vezes no YouTube, a sequência de vídeo deixou muitas pessoas invejosas. E podemos entender o porquê. Este Toyota Vios passou por uma transformação nunca visto antes. Este carro não tem quatro rodas, como a maioria dos veículos, pois foi equipado com nada menos que oito rodas. E não é brincadeira. Esta incrível invenção, feita pelo indonésio Roni Gunawan, de fato existe. Parece até no mínimo improvável. Para alcançar esse resultado, no entanto, o carro foi fortemente modificado, especialmente na parte traseira. O motivo? Primeiro de tudo, duas rodas adicionais tiveram que ser colocadas a cada lado do carro, antes que outras duas fossem instaladas na cintura, formando um triângulo. O que, vamos encarar, é um feito e tanto. E para dar um efeito ainda mais impressionante, seu criador pensou em fazer as rodas altas girarem na direção oposta às outras, um pouco como engrenagens. Mas tudo isso foi feito apenas pela beleza do gesto. Ou quase. Porque estas transformações não justificam realmente nenhuma vantagem técnica. No entanto, pode-se imaginar que certamente valeu a pena. Especialmente porque, a esta altura, este carro já fez as rondas das redes sociais só por causa da sua aparência típica, que, além do mais, não é anônime entre os internautas. Em um estacionamento subterrâneo em Linferopol, na Crimea do Sul, Ucrânia, um motorista viveu um momento tão improvável quanto cômico. Uma câmera de vigilância de vídeo o pegou tentando sair do estacionamento. Assim que a barreira foi aberta, o motorista naturalmente tomou um pequeno declive e sem muita dificuldade. Até o momento, tudo bem. De repente, porém, o veículo parou na metade do caminho e depois recuou um pouco. O motorista imediatamente freou para evitar o pior. No entanto, o que estava destinado a acontecer, aconteceu, e o motorista, cuja vontade era sem dúvida acelerar, acabou colidindo com a barreira, que obviamente se contorceu. Neste ponto, as coisas poderiam ter terminado muito bem, exceto que o motorista tentou sua sorte novamente tentando sair do estacionamento. Mas ele não gostou, porque a barreira se dirigia para seu carro, quebrando a janela traseira do seu Chevrolet Carlos. Diante de um incidente desse, o motorista avançou alguns metros para remover a barreira do carro, mas em vão. Irritado por esta situação, ele acabou deixando o estacionamento, levando consigo a barreira quebrada, que ficou presa no compartimento de passageiros. A pessoa no carro certamente não vai esquecer este momento por muito tempo. A Ferrari Roma é sem dúvida o carro ideal para uma viagem pelas estradas mais bonitas do mundo. No entanto, é menos adequado para as famosas pequenas ruas da Itália. O carro tem 1,9 metros de largura, e isso torna difícil para o carro esportivo atravessar uma estrada estreita. Ou ele pensava que estava dirigindo um Fiat Cinquecento. Em qualquer caso, o motorista ficou preso depois de se aventurar em uma das ruas mais estreitas do país. Ele não tinha como seguir em frente, mesmo com as janelas para baixo. Nas filmagens compartilhadas na conta da Supercar News no YouTube, um transeunte pode até ser visto ajudando o motorista, enquanto uma mulher ao fundo gesticulou para que ele fizesse um gesto de apoio. E esta é provavelmente a única solução que poderia ser oferecida ao proprietário desta Ferrari Roma, cujo modelo é facilmente reconhecível. Mas então, o motorista conseguiu sair do beco? Não sabemos. No entanto, uma coisa é certa. Esta situação era perigosa para a carroceria do carro, no valor de 200 mil euros. Pode-se imaginar que ele teve que empreender a manobra de reversão mais arriscada da vida. Quando se trata de parar um atropelamento e fuga de um motorista, a polícia estoniana não hesita em usar meios extremos. Dê uma olhada neste incrível vídeo gravado em maio de 2017, publicado pela polícia. Nas imagens, vemos primeiro uma patrulha policial se preparando para intervir na estrada que liga Erala, no condado de Tartu, ao leste do país, e a cidade de Jogueva, mais ao norte. E por que fizeram isso? Os policiais foram avisados que um motorista, possivelmente bêbado, estava se recusando a se render à polícia a alguns quilômetros de distância. E eles tinham que detê-lo. Em tais circunstâncias, a ideia de implantar uma grade foi favorecida pela patrulha. Então, logo na frente do veículo, em excesso de velocidade, um policial jogou a ferramenta no último momento, não deixando nenhuma chance para o motorista escapar, pois seus quatro pneus foram imediatamente perfurados. E isso faz um vídeo muito impressionante. Agora falta você nos dizer nos comentários qual desses vídeos você gostou mais. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.